Infelizmente, nós tivemos mais uma notícia de que um famoso caiu em um golpe. Dessa vez foi o Popó, o Asselino Freitas, ex-campeão mundial de boxe, que perdeu mais de um milhão de reais. E nesse vídeo aqui, a gente vai tentar responder a essa pergunta, por que as pessoas caem em golpes? Fica ligado! Olá, eu sou Patrícia Lages, autora de cinco best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo. E no vídeo de hoje, a gente vai responder uma pergunta que muita gente faz depois que fica sabendo que mais um caiu num golpe, que é, por que as pessoas caem em golpes? Ainda mais pessoas que a gente imagina que têm informação, que têm assessoria, que têm pessoas a quem poderia perguntar, né, faço isso, não faço isso, como que pessoas assim caem em golpes? Pois é, eu vou trazer aqui três pontos que fazem as pessoas caírem em golpes. Não significa que esses foram os pontos que levaram o Popó a cair. Inclusive, eu quero ler aqui uma frase que ele disse numa entrevista e que tem a ver com o primeiro ponto que eu vou falar aqui pra você. Ele disse assim, Fui muito otário, muito besta, muito infantil. Não existe rendimento de 8% em qualquer lugar do mundo. Eu apanhei feio. Mas esse cara, o golpista, ganhou muita gente por nocaute. Muita gente está passando dificuldade e fome. Bom, ele aqui se refere a 8% de rendimento ao mês, que foi o que o golpista ofereceu pra ele. Mas você vê que ele disse aqui, não existe rendimento de 8% em qualquer lugar do mundo. Por que ele disse isso aqui? Porque depois que ele caiu no golpe, é que ele foi pesquisar. E o nosso primeiro porquê, né? As pessoas caem em golpes, é porque elas não têm educação financeira. Elas não têm conhecimento financeiro. Então, quando uma pessoa não tem conhecimento financeiro, qualquer pessoa que chega e oferece, por exemplo, 8% de rendimento ao mês, o que não existe de fato em nenhum lugar do mundo, a pessoa acredita. Porque se qualquer golpista chegasse pra uma pessoa que sabe que isso é impossível, a pessoa diria, ah, esse cara é um golpista, imagina, eu não vou cair nessa. Então, a falta de educação financeira, na minha opinião, é o primeiro ponto que faz com que as pessoas acreditem no golpista. E aí a gente já vai pro ponto 2, que é o seguinte, uma vez que a pessoa não tem informação financeira, chega lá uma pessoa prometendo pra ela exatamente aquilo que ela quer, aquilo que ela tava esperando. Então, quando chega uma pessoa que promete pra ela aquilo que ela quer, que é ganhar dinheiro rápido, muito dinheiro, não pouco, e sem ter que fazer nada, é tudo que a pessoa quer. Sabendo disso, o que é que o golpista vai oferecer? Exatamente o que essa pessoa quer ouvir. Olha, você não precisa fazer nada, é só você botar o teu dinheiro aqui que você vai ter um ganho muito alto e muito rápido. Então, você vê que são peças que se encaixam perfeitamente aquilo que a pessoa quer, não sabe que é impossível, e aquilo que o golpista sabe muito bem que ela não sabe, mas sabe muito bem que é aquilo que ela quer. Então, é o casamento perfeito, que aí leva já pro terceiro ponto na minha análise do porquê as pessoas caem em golpes, que é uma coisa que eu chamo de síndrome da loteria. O que é a síndrome da loteria? É a pessoa que pensa assim, um dia eu vou ganhar muito dinheiro. E por que eu chamo de síndrome da loteria? Porque é o que a loteria promete. Se você jogar e vencer, em um único dia, você vai ganhar dinheiro pro resto da sua vida. Essa é a mentalidade que muita gente tem. Ela pensa lá no fundo que um dia vai chegar a vez dela e que ela vai ganhar muito dinheiro. Então, uma vez que você tem esse pensamento, ainda que esteja lá no seu subconsciente, você pode se tornar uma presa fácil pra qualquer golpista. porque, olha só, o que você acha que é mais, vamos dizer assim, realista? Que todos os dias você trabalhe para ter dinheiro e que você venha viver daquele dinheiro que você trabalhou todos os dias? Ou é mais realista você ficar simplesmente esperando que um dia você vai ganhar todo o dinheiro de que você precisa? É claro que se você para para raciocinar, você vai chegar à conclusão de que é muito mais realista que você trabalhe todos os dias. Mas aí aparecem aquela fábrica de crenças que a gente tem dentro da nossa cabeça, fábrica de crenças furadas, que dizem, que acreditam ali que um dia alguém vai aparecer e vai me dar uma oportunidade. Síndrome da loteria. Quer dizer, você vai ficar esperando alguém te dar a oportunidade da sua vida como se só existisse uma e que você não pudesse ir atrás dela, que você tivesse que esperar alguém, um ser iluminado, aparecer e te fazer a proposta da sua vida? Isso é uma crença ilusória, porque oportunidades aparecem em todos os momentos da nossa vida. se a gente estiver ligado. Até os problemas são grandes oportunidades. E uma coisa que a gente tem quase todo dia é problema. Então, o problema, por mais que seja chato ou ruim, tome tempo, você não queira, ele pode ser aquela oportunidade de negócio, oportunidade para você ver que alguém está precisando de algo que você sabe fazer. Então, você tem que estar ligado para ver essas pequenas oportunidades que aparecem aí no seu dia a dia, porque elas podem ser a chance de você ganhar dinheiro. Não de você ganhar, de uma vez só, muito dinheiro, todo o dinheiro de que você precisa, mas que você entenda que é ali uma escada. O primeiro degrau é o mais difícil de subir, ele não parece lá muita coisa, porque o primeiro degrau é o mais perto do chão. Então, o primeiro degrau parece que não aconteceu nada, mas ele é a chave para você subir os próximos. Então, essa de você ficar vivendo na síndrome da loteria, um dia eu vou ganhar muito dinheiro, você se torna, sim, uma presa fácil para essas pessoas. Então, vamos recapitular o que você precisa, três pontos aí que você precisa trabalhar para que você não seja o próximo a ser nocauteado por um golpista. Primeira coisa, tenha informação financeira, tenha educação financeira. Aqui neste canal, você tem muitos vídeos que vão te ensinar informações preciosas para que você não caia na conversa de ninguém, para que você perceba quando uma pessoa está te fazendo uma proposta que é golpe, que é fraude, que é furada. Você precisa se educar financeiramente. Além do meu canal, tem uma série de canais aqui no YouTube que você pode acessar gratuitamente. e imagina só se o Popó tivesse assistido um único vídeo que falasse que não é possível ter esse tipo de rendimento, como a gente já falou aqui várias vezes, a gente mostra a taxa Selic, mostra o rendimento mensal ali que é possível você ter. Se ele tivesse assistido um vídeo de graça, ele teria economizado mais de um milhão que foi o dinheiro que ele perdeu, não é? Então você precisa ter educação financeira, ok? Segundo ponto, não ficar esperando que venha uma proposta que vai tirar o seu pé da lama. Não é assim que a vida funciona. Vá atrás das suas oportunidades e não creia que um dia vai aparecer alguém com uma proposta maravilhosa e você vai dizer está vendo? Chegou a minha vez. Pois é, provavelmente vai chegar a sua vez de perder dinheiro. E aí o ponto 3 é não creia na síndrome da loteria, não tenha essa mentalidade de síndrome da loteria. Não é em um dia que você vai resolver a tua vida financeira, mas é todos os dias trabalhando na sua mentalidade financeira, no seu conhecimento financeiro e cuidando aí da sua fonte de renda, multiplicando as suas fontes de renda para que você, se perdeu uma, você não fica aí a ver navios. e para fechar, eu quero dar duas dicas para você. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar dois links. Esses links vão valer apenas pelos próximos dias. Então, hoje é 3 de outubro de 2023, esses links só vão funcionar pelos próximos três ou quatro dias, que são links para quê? Um deles, para que você possa fazer o meu curso Organização Financeira de A a Z, que está com desconto, tá? Então, corre aqui na descrição desse vídeo e veja lá, curso Organização Financeira de A a Z, clique, faça a sua inscrição, garanto a sua vaga. E o segundo link é para uma mentoria online comigo. Essa mentoria tem apenas 100 vagas e algumas vagas já foram preenchidas antes mesmo deste vídeo ir ao ar, tá? Então, vai lá, se você quer ter uma mentoria comigo, nós vamos ter quatro grupos de apenas 25 pessoas. Cada um desses grupos vai ser, vai receber uma mentoria diretamente comigo, online, nós vamos estar todos dentro de uma sala de aula, eu vou conhecer você, porque você que participar da mentoria vai receber um material prévio, você vai preencher esse material para eu conhecer a sua realidade financeira e já trilhar e apontar caminhos que você pode seguir para mudar de vez a sua vida financeira, tá certo? Então, dois links aqui embaixo que só valem pelos próximos dias. O curso Organização Financeira de A a Z, que são 39 aulas que você pode assistir durante um ano, você tem um ano para assistir 39 aulas, o horário que você quiser, ou se você preferir a mentoria, você vai ter uma mentoria comigo diretamente, tá bom? Todas as informações estão no link. Eu espero você no curso, na mentoria ou aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!